Fala galera do RedeSpanning Games, é galera, beleza? É galera, vamos lá, parece que realmente nós vamos ver de novo a cara do nosso querido inimigo Toshi É isso aí galera, sim, vamos ter um Reveal & Stuff oficial nessa próxima semana, sim, nessa próxima semana, Reveal & Stuff oficializado aí Tá? O Tio Toshi vai aparecer para dar as novidades do Battle War, tá? A máquina de dinheiro nova dele, tá? E sim, vai apresentar novos personagens, tá galera? O pessoal tá falando muito que vai ser um Banner All Star, eu também acredito que ele não vai tacar outro LF agora com 17 Tom Cruise aí, tá? Foi como nós conversamos nesse último vídeo que a gente fez agora, que eu falei aí, do dia dos namorados Então eu acho que ele vai seguir sim essa linha de raciocínio, tá? A única diferença é que o nosso amigo Toshi vai aparecer aí, vai dar as caras para mostrar que ele voltou Sim, o período aquisitivo de férias do nosso amigo Toshi provavelmente acabou, tá? Então ele vai dar mais informações do Battle War, vai deixar o pessoal mais informado do que vai acontecer, tá? E eu acho que vai seguir o padrãozinho que a gente conversou da última vez É bem provável que um Banner All Star agora, na próxima semana a personagem Free LF E talvez no dia dos namorados, dia 14, nós tenhamos o nosso querido Girls LF chegando aí Então sim, se preparem-se para Reveal & Stuff agora nessa próxima semana Toshi voltando, novidades, Battle War Será que ele vai falar das mudanças do Legends? Tá? Parece que vai ser um Reveal & Stuff muito especial Muito esperado pela Bandai, tá? Pelas características e coisas boas que eles estão escrevendo sobre esse Reveal & Stuff Os ânimos vão para as alturas Agora é, será que o Toshi teria capacidade de mandar outro Banner All Star com um... Já estando aí?